Vamos ver algumas coisas da Leandra. Algumas, não é? A compilação seria grande. Em televisão, na teledramaturgia, vamos ver. Eu trouxe seu filho, mãe Cândida. Mestre Davidão encontrou-o com vida dentro de um buraco. E eu trouxe Tiago para que vós me seis cuidem dele. O M.C. carrega com esse moço daqui e não aparece em Lagoa Serena nunca mais. Mãe Cândida, é seu filho! Eu acho que chegou a hora de nós botarmos um ponto final nessa história da Maria Cláudia. Ô, eu tô aqui, viu? Se quiser falar comigo, pode me olhar diretamente. Mãe Cândida, o que eu tava te dizendo... Eu não tenho vocação pra palhaça, Nazaré. Se você tem alguma coisa pra falar, olha no meu olho. Quem é a esposa de Berilo Rondelli? Eu e eu sou... Eu sou a esposa do doutor Berilo. Que doutor? Berilo não é doutor. E eu sou a esposa de Berilo Rondelli. A primeira esposa. Primeira esposa. Primeira esposa sou eu. Cafona. Cafona, não. Vagabunda, ordinária, sem vergonha, fantasia! Vagabunda é você! E além de vagabunda, é gorda! Gorda, não! Deixa, deixa, deixa! Maria Brasileira, entrega-se pra sempre! Toda vez que eu imagino o senhor como pai, eu detesto a ideia de ter um pai tão autoritário. Começou... Começou... Não vai ser fácil. A gente vai se acostumando, mas... No dia que você perceber isso, você vai ver que atrás desse... Esse... Esse mandão aqui tem... Tem um coração grande. Eu aceito ser sua filha. Eu aceito ser sua filha. Eu aceito ser sua filha. Pela minha mãe. Pela memória dela. Por tudo que ela me pediu naquela carta antes de morrer. Pelo amor... Que vocês dois viveram. Aceito ser fruto desse amor, desse jeito. Não precisa dizer mais não. O que é? O que é? O teu amigo aqui me avisando. Oi, Kellen. O artista depois que fica de X9 do evento... Tá me chamando de vagabunda? Para, fora, fora! Ó! Vai deixar ele falar assim com tua mulher? Chamando de vagabunda. O que, pá? Tu vai deixar ele falar assim com tua mulher? Cada um sobe da mulher que tem, pá. Não lava a boca pra falar de mim! Ae! Muito bem! Sotaques, comédia, drama... Sensacional! Muito bonito! Cara, foi louco ver isso agora, da muralha até a justiça. Foi bem louco, né? Minha bochecha diminuiu bastante, graças a Deus. Obrigada. Esses trabalhos todos aí que vocês selecionaram, eu fui muito feliz fazendo, todos eles. Com um elenco incrível e... É tão importante isso, né? Se ter gente legal pra você jogar, pra você passar tantos... A gente passa tanto tempo junto com as pessoas gravando. É. É. Esses todos aí foram muita sorte. Sorte? Sorte não, é. Sorte não, é isso. É. 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 Talento. É o que é também, não? Onde tá a tatuagem? O que é tatuagem? Você não tem uma tatuagem? Eu tenho. Com um nome? Ah, tenho. Então. É aqui. Ah, é aqui? É. Aqui, ó. Júlia. É. Quem sabe quem é Júlia? Filha dela. Alguém falou filha dela. É a filha dela. Filha dela dela. Tá há quanto tempo com vocês? Já tá quase um ano e meio. E ela veio com quanto tempo? Ela chegou com um ano e meio. Um ano e meio. É. Um ano e sete meses. E como tá sendo? Exercer a maternidade? Ah, é... Quando você... Sabe quando você é adolescente? Filha, você sabe, você tem filho. Quando a pessoa é adolescente e se apaixona pela primeira vez, você fala... Agora eu entendi o mundo inteiro, né? E aí, na verdade, quando você é mãe, é que você fala... Putz... Agora que eu entendi. Agora que eu entendi, né? Você entendeu? Eu ainda não entendi. Não, então. Mas você entendeu o que eu tô falando, né? Mas eu vou entender. Eu vou entender em pé. Você tem que entender logo. Estamos praticando. É. Estamos treinando. Não pode jogo a jogo. Treino é treino. Né? É. O Zeca baba na netinha já, né? Já pratiquei muito. Ah, tô deixando com eles. Ela se salvou. É, então. É. E como você acompanha... Claro. Ela vive lá em Xerém. Vai muito pra Xerém lá? Vai. Todos os dois vão. O outro... O menino vai mais, né? Você continua frequentando do mesmo jeito o Xerém? Continuo. Daqui eu vou sair direto pra lá. O povo lá já tá me esperando. Já tem um pé de galinha com inhame. Ela tá tudo geladinha. Vou conhecer lá. Preciso conhecer lá. Tem que ir lá. Vou com o maior prazer. Leandra, vamos ver um trechinho do Divinas Divas. E saber como foi registrar a história dessas primeiras desbravadoras. De uma cena musical. Homens vestidos de mulheres. Elas começaram durante a ditadura. Então, elas tinham em cena a liberdade de se vestir de mulheres, mas não de andar na rua. E quase todas foram pra fora. Todas foram pra fora pra se transformar. E voltaram. E fizeram carreiras lá fora. Assim, Paris, Berlim, Nova York. E voltaram pra cá. E o teatro rival Petrobras, que é o teatro da minha família, foi... Uma mãe, né? É. E ele foi um dos primeiros palcos a abrigar homens vestidos de mulher. É. Agora a gente... Eu tenho um espetáculo lá que eu faço uma vez por mês, que é o Rival Rebolado. Que tem concurso de drag. É divertidíssimo. E tem um elenco incrível. E tem o controle remoto. Enfim, a gente tem espetáculos também de drags agora. Maravilha. Vamos ver um trecho, então, desse documentário da Leandra Léo. Eu perguntei uma noite pra Fernanda Montenegro. Como é estar no palco? E a diva me respondeu. Estar no palco, minha querida, no cinema ou na TV, é viver uma outra vida. Ser outra além de você. Então, eu deixei um cabelo. Fiz o que sempre quis. Passei um batom vermelho. Fui ser estrela em Paris. E a nossa vição está E a minha vida está Fazendo as novas E eu sou todas as mulheres Eu sou todas as mulheres Eu sou todas as mulheres Todas as mulheres Eu sou todas as mulheres Levou-me Bem bacana em festivais Só que agora esse momento é Estou muito ansiosa Eu nunca fiz um lançamento de filme tão nervosa Do jeito que estou com Divinas Imagino Você levou quanto tempo Entre registrar, editar e ficar pronto Quase 10 anos Porque eu demorei muito tempo Para filmar Porque eu fiquei correndo atrás de patrocínio Foi super difícil É o filme que mexe com dois temas tabus Que é gênero mesmo, identidade de gênero E envelhecer Que também é um tabu no Brasil Mas valeu a pena A gente ganhou no Festival do Rio Melhor filme pelo Júlio Popular Ganhou no Festival de Aruanda E ganhou no Surf by South Nos Estados Unidos Melhor filme pelo Júlio Popular também Maravilha Maravilha Parabéns Ah, e amanhã Posso falar de amanhã? Amanhã a gente vai estar Na parada LGBT Aqui de São Paulo Vai ter o nosso trio Divinas Divas Então, cara Quem for Com todas elas? Com elas cantando Com o bloco acadêmico do Baixa Augusta Então, quem for na parada amanhã Pode se juntar a nós Para a Leandra Leal Ok Sem problema Essa merece, coitadinha Por favor Bom, primeiro Obrigado pela oportunidade de eu falar Segundo Eu sou muito fã do seu trabalho Por isso que eu sabia Que o nome da sua filha é Júlia Eu sabia da sua parte Da história Da história de samba Inclusive, eu fiz até um poema Para você Que está aqui no meu bolso Se eu puder apresentar para você Não, mas é agora Que Essas coisas imprevisíveis Não, gente Não, eu tenho vergonha O pessoal quer que eu faça de pé Não dá De pé melhor De pé melhor Aí, ó Por favor Tá bom Vai Gente, eu estou morrendo de vergonha Minha mãe vai ver isso Ela não vai acreditar nisso Mas, enfim O poema começa assim Nem sempre a tela da TV Exprime sua real arte de atuar Representas com beleza Amor, pureza Que com absoluta certeza É facilmente percebida No brilho do teu olhar Marcante e intenso Um momento tão profundo Que nos fazem parar O nosso mundo Para te admirar Lenda é leal Teu talento é singular Tanto que Acredito jamais Alguém Tem habilidade de copiar Aceite esses versos Deste humilde fã Que te admira Desde a infância Pois ao verte Tenho sempre a lembrança De presenciar Seu Ser iluminado Elvis Anderlande Muito bem Muito bonito Muito bom Parabéns, viu? Bom Nossa, obrigada Vamos ver Alguma coisa Algumas coisas Da Leandra Algumas Não é? A compilação seria grande Em televisão Na teledramaturgia Vamos ver Eu trouxe seu filho Mãe Cândida Mestre Davidão Encontrou-o com vida Dentro de um buraco E eu trouxe Thiago Para que vós me seis Cuidem dele Vai me ser carregue Com esse moço daqui E não aparece Em Lagoa Serena Nunca mais Mãe Cândida É seu filho Eu acho que chegou A hora de nós Botarmos um ponto final Nessa história Da Maria Cláudia Oh Eu tô aqui, viu? Se quiser falar comigo Pode me olhar De todo esse amor Desse jeito Não precisa dizer mais, não Ô, Top É teu amigo aqui Me alisando Oi, Kevin Eu vou aqui Você depois que vai ficar De X-9 do evento Tá me chamando de vagabunda? Para, para, para Ó Brasileira Que entregue pra sempre Maria Brasileira Tipo Sou capaz Maria Verdadeira Tudo que você se intera Eu faço mais Toda vez que eu imagino O senhor como pai Eu detesto a ideia De ter um pai tão autoritário Começou Não vai ser fácil A gente vai se acostumando Mas No dia que você perceber isso Você vai... O que eu tava te dizendo Eu não tenho vocação Pra palhaça, Nazaré Se você tem alguma coisa Pra falar Olha no meu olho Quem é a esposa De Berilo Rondelli Eu e eu sou Eu sou a esposa Do doutor Berilo Que doutor? Berilo não é doutor E eu sou Não a esposa De Berilo Rondelli A primeira esposa Primeira esposa Primeira esposa Sou eu Cafona Cafona não Vagabunda Ordinária Sem vergonha Vagabunda É você E além de vagabunda É gorda Gorda não Deixa, deixa, deixa Maria Vai ver que atrás desse Desse mandão aqui tem Tem um coração grande Eu aceito ser sua filha Eu aceito ser sua filha Pela minha mãe Pela memória dela Por tudo que ela me pediu Naquela carta antes de morrer Pelo amor Que vocês dois viveram Eu aceito ser fruto